Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos à Jornada do Inglês com Todo Mundo de Eu, Cris. Se você não assistiu a primeira e a segunda aula, clique no link aqui na playlist Inglês da Vida Real com Todo Mundo de Eu, Cris. O link está aqui na descrição desse vídeo, ok? Clique aqui, se atualize, assiste a primeira e a segunda aula e participe desta jornada, desta série até o final. É o seguinte, se você ficar aqui comigo até o final desta aula, eu tenho uma surpresa muito especial que eu vou revelar somente para quem ficar comigo até o final. Então fique comigo aqui, eu te garanto que esta surpresa será uma das melhores que você já recebeu. Seja muito bem-vindo a mais uma aula desta jornada, meus amigos! Agora, nesta terceira cena, você vai perceber duas cenas que acontecem simultaneamente. Vamos começar esta aula de hoje assistindo a cena que nós vamos estudar hoje sem legenda alguma. Comente aqui o quanto que você consegue entender desta cena sem legendas. Vamos lá! Tchau! 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 uma mulher estava falando com bom senso, falando tentando colocar bom senso em mim, então como é que você pode adaptar tudo isso né, enquanto meu pai estava colocando senso na mulher dele, uma mulher estava colocando senso em mim, falando com bom senso, você pode adaptar dessa forma, eu diria que falando com bom senso seria melhor, tá, seria uma adaptação mais adequada, vamos ver como que eles falam, e ela diz boy are you crazy, garoto você está louco, boy are you crazy, olha só a frase dela, you're lucky she just threw you out, nós já falamos que threw out, é o ato de ser expulso, ser jogado fora de algo, de um ambiente, nesse caso, ser chutado de casa, e aqui ela está dizendo para ele, você tem sorte que ela acabou de expulsar você, de te colocar para fora, you're lucky she just threw you out, Olha a frase da Vanessa, Chris, you challenged her authority, Chris, você desafiou a autoridade dela, preste atenção, Já nessa segunda frase, olha só o que ela diz, You left her no choice, você a deixou sem escolha, you left her no choice, He only left because you told him to go live in a Statue of Liberty, Então vem a Tônia com uma boa argumentação, He only left, ele só saiu because you, porque você, You told him to go live in a Statue of Liberty, He only left because you, He only left because you told him to go live in the Statue of Liberty, He only left because you told him to go live in the Statue of Liberty, Okay, how am I supposed to talk to her if she won't listen to anything I say? Chris? E aí vem o Chris com a seguinte pergunta, Okay, how am I supposed to talk to her if she won't listen to anything I say? Primeiramente, quando ele diz ok, seria um tipo de tá legal, Depois how, como, am I supposed to talk, eu deveria, eu devo falar com ela, Am I supposed to talk to her if she, se ela, won't listen, Não vai ouvir to anything, coisa alguma I say? Que eu digo, que eu disser, então tudo isso que ele tá dizendo é o quê? Como eu deveria falar com ela se ela não vai ouvir nada do que eu disser? Você pode adaptar tudo dessa forma, né? Vamos ouvir então toda essa frase dele, preste atenção. Ok, how am I supposed to talk to her if she won't listen to anything I say? Chris, you are a child. Chris, you are a child. O sotaque dela, né? Chris, você é uma criança. Parents don't negotiate with children. Parents don't negotiate with children. Pais, você pode pensar que parents é parentes, mas não. Parents são os pais. Os pais não negociam com crianças. Simples assim. Even though I hate Chris. Eu acho muito legal quando eles citam o nome da série, né? O hate Chris, o ato de odiar o Chris. Even though, ainda que, I hate Chris. Que eu odeio Chris. Ainda que eu odeio Chris. Chris, you are a child. Parents don't negotiate with children. Even though I hate Chris, I still wish he would come back home. I still wish he would come back home. I still wish. Eu ainda desejo. Eu ainda quero. Eu ainda... O wish carrega um sentido de desejar. Eu ainda queria. Eu ainda queria que ele... Would come back. Voltasse. Tá? É uma possibilidade futura. Se você traduzir a op da letra, vai ficar voltaria. Eu desejo ainda que ele voltaria pra casa. Você pode adaptar pra... Eu ainda desejo que ele volte. He would come back home. Então... I still wish he would come back home. Eu ainda desejo que ele volte pra casa. Even though I hate Chris, I still wish he would come back home. I don't want him to get stabbed. E então ela cita várias probabilidades negativas. Uma delas. I don't want him to get stabbed or shot. Eu não quero que ele... E aí ela cita uma coisa aqui que é o get stabbed. Que que é isso? Ser esfaqueado. Eu não quero que ele seja esfaqueado. E aí ela cita shot. Que que é shot? Seria tiro. E aí eu quero que você entenda que get, aqui nessa frase, serve pros dois. Get stabbed or get shot. Só que ela não precisa repetir get de novo, né? Então... To get stabbed or shot seria o get pra os dois, tá? Então get stabbed. Levaram a facada. Get shot. Levaram o tiro. Ok? Então eu não quero que ele seja esfaqueado. Que ele leve um tiro. Or shot. Or turned out. Ou acabe morto. Você vai adaptar turned out pra acabar morto, tá? Por que que você vai adaptar dessa forma? Porque turn out carrega um sentido dentro do inglês um pouco interessante. Que é o ato de acabar. Acabar algo que se encerra. Algo que chega ao fim. Às vezes você vai ouvir uma frase assim, ó. O mundo acabará. The world will turn out. Turn out seria um modo de você dizer finish. Finalizar. Acabar. Então aqui você pode adaptar pra acabar morto, né? Seria uma adaptação. Or hooked on drugs. E então ela cita. Or hooked on drugs. Que seria o viciado em drogas. Or hooked on drugs. Your brother is not gonna get hooked on drugs. E então vem ela contando, né? Pra eles. Your brother, seu irmão, is not gonna... Is not gonna get hooked on drugs. Get hooked on drugs. Seu irmão não vai ficar viciado em drogas. Percebam que get é sempre o ato de alcançar. Atingir um estado, uma situação, um momento da sua vida. Então, get hooked on drugs significa ficar viciado em drogas. Então, seu irmão não vai ficar viciado em drogas. Or turned out. Or hooked on drugs. Your brother is not gonna get hooked on drugs. Actually, he probably will. Actually, significa na verdade. Não é atualmente, tá? É na verdade. He probably will. Antes de nós finalizarmos essa aula, nós estamos indo aqui para as últimas frases, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos entender essa frase aqui primeiro. Na verdade, ele provavelmente vai. He probably will. Vamos recapitular essa cena inteira. Eu quero saber se você está afiado com tudo que você estudou até aqui. Vamos lá. While my dad was talking sense into his woman, a woman was talking some sense into me. Boy, are you crazy? You are lucky she just threw you out. Chris, you challenged her authority. You left her no choice. He only left because you told him to go live in a Statue of Liberty. Okay, how am I supposed to talk to her if she won't listen to anything I say? Chris, you are a child. Parents don't negotiate with children. Even though I hate Chris, I still wish he would come back home. I don't want him to get stabbed, or shot, or turned out, or hooked on drugs. Your brother is not going to get hooked on drugs. Actually, he probably will. Runaways tend to fall into danger situations pretty quickly. And drugs and alcohol provide a sedative to the trauma and isolation. É isso aí, my friends. Vamos lá para as últimas frases. Na verdade, ele provavelmente vai. O ato de ficar viciado, né? We will. Runaways tend to fall into danger situations pretty quickly. E aí o Drew diz o seguinte. Runaways tend, pra quem não sabe, runaways são os fugitivos. Fugitivos, pessoas que agora estão na rua praticamente, né? Fugindo de alguma coisa. Runaways tend, os fugitivos tendem... ...to fall into... ...cair, literalmente, né? Acabarem em um tipo de situações perigosas, que é o que ele diz aqui, né? Fall into... Fall é cair. Só que fall into... Você não vai traduzir pra cair pra dentro. Mas é cair em algo que não é físico. Então, cair em situações perigosas pretty quickly. Muito rápido. Vamos ouvir. E drogas e álcool... E drogas e álcool... Provide a sedative to the trauma and isolation. Provém... E drogas e álcool provém um sedativo ao trauma e isolamento. Enfim, vamos ouvir de novo esse final dele, né? Que ele fala bem rápido. Agora, vamos assistir essa cena completa com legenda em inglês. Comente aqui se agora fica mais fácil, mais clara a compreensão. Vamos lá. Quando meu pai estava falando sensin' de sua mulher, a mulher estava falando sensin' de mim. Boa, você é louco? Você é louco que ela just threw você. Mas... Chris, você deixou sua autoridade. Você deixou ela sem escolha. Ele só deixou porque você disse ele para ir morrer em a Statue de Liberia. Ok, como eu devo falar se ela não vai ouvir o que eu digo? Chris, você é um filho. Camas não negociam com filhos. Mesmo que eu odeio Chris, eu ainda gostaria de voltar para casa. E agora vamos assistir essa mesma cena sem legenda alguma. Comente aí se agora no final da aula tudo fica mais claro para você. Não se esqueça, volte esta aula quantas vezes forem necessárias. Quando meu pai estava falando sensin' de sua mulher, a mulher estava falando sensin' de mim. Boa, você é louco? Você é louco que ela just threw você. Mas... Chris, você deixou sua autoridade. Você deixou ela sem escolha. Ele deixou só porque você disse ele para ir morrer em a Statue de Liberia. Ok, como eu devo falar se ela não ouvir o que eu digo? Chris, você é um filho. Camas não negociam com filhos. Mesmo que eu odeio Chris, eu ainda gostaria de voltar para casa. Eu não quero ele ficaria, ou se derrubar, ou se derrubar, ou se derrubar, ou se derrubar. É isso aí, finalizamos a terceira aula dessa jornada. Agora preste muita atenção aqui, ó. Muito mais importante... Agora, esquece a aula sobre... Todo mundo deu Chris, esquece isso, tá? Muito mais importante do que aprender inglês da vida real aqui no YouTube gratuitamente é você ter um caminho gradativo para você estudar, ok? Esse não é o único caminho que vai te conduzir à fluência. Você pode ficar aqui por meses, anos, estudando com cenas aleatórias, frases aleatórias. Legal, pá, entendi, entendi uma coisa ali, entendi uma coisa lá, entendi uma frase ali, uma frase lá, uma palavra aqui, uma palavra lá. E você pode ficar anos nesse mesmo ritmo. Pergunta como eu sei. Conheço várias pessoas que estão aqui me acompanhando desde 2017, do início desse canal. E até hoje não são fluentes. Por quê? Porque talvez você esteja gastando energia no formato errado de conteúdo. E sim, eu estou aqui para falar para você que se você quer de fato construir a fluência, você não pode jogar todas as suas fichas no conteúdo aleatório. E o que mais tem aqui nesse canal é um conteúdo aleatório. Não tem ritmo de progressão. Você literalmente está navegando aqui, não tem nada medindo a sua progressão, mostrando o que você já aprendeu, o que você está aprendendo, o que falta você aprender. E o quanto falta ainda para você se tornar fluente. Eu te garanto, sempre vai ter aulas gratuitas aqui no YouTube. Sempre vai ter séries de aula. Sempre vai ter inglês na vida real com algum filme, com alguma série. Sempre. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte. Você quer ficar nesse ritmo de navegar na internet, de estudar aleatoriamente, ou você quer criar de fato um compromisso de acompanhamento, de conversação, de praticar o inglês da vida real, de desenvolver habilidades, você vai deixar de ser aquela pessoa que só assiste as aulas e assistir. e não vai te levar a fluência se você não desenvolve quatro habilidades. É por isso que nós estamos hoje aqui. É um presente para quem está aqui, tá? Estamos abrindo as inscrições da jornada do Zero Afluência pela metade do preço. Sim, o desconto 50% off está ativo a partir de agora. Então, você pode se inscrever dentro do nosso curso, dentro da minha jornada de aprendizado, aprender comigo, ter suporte comigo pela metade do preço. Então, ao invés de R$ 995,00 por apenas R$ 497,00. 12 vezes de R$ 49,90. Pelo valor de 12 pizzas que você comeria ao longo de um ano, você pode investir na sua fluência. e aprender do jeito certo, estudando e seguindo um caminho sequencial. Então, eu quero falar aqui com você a partir de agora tudo o que contém dentro dessa jornada. Você entrando hoje com desconto de 50%. Preste muita atenção. Sejam muito bem-vindos ao curso de inglês Teacher Murilo. A Jornada do Zero Afluência. O último curso de inglês da sua vida. E é o seguinte. Eu quero aqui, a partir de agora, te apresentar cada detalhe. Muitos me perguntam, Murilo, qual é o método que você utiliza para ensinar inglês? Qual é o segredo? Qual é a técnica? O que faz o curso de inglês Teacher Murilo atualmente ser um dos maiores cursos do Brasil? E ser tão diferente dos cursos tradicionais? É isso que eu quero compartilhar com você a partir de agora. Para começar, esse é o valor atual do curso de inglês Teacher Murilo. 995 reais. Só que é o seguinte. A novidade que eu tenho para você, que está aqui comigo agora, é que nós estamos abrindo uma promoção, um desconto especial de 50% off. para você entrar pela metade deste preço. Ou seja, por apenas 12 vezes de R$ 49,90, você pode embarcar na jornada do Zero Afluência. Promoção especial por tempo limitado. Por apenas R$ 497 ou 12 vezes de R$ 49,90. Só para tirar sua dúvida, o link está aqui na descrição, tá? No chat ao vivo, aqui na descrição desse vídeo, teachermurilo.com barra desconto 50 off. Esse desconto não vai durar para sempre. Então, corre aqui, clique e já se inscreva. Então, de R$ 995 por R$ 497. Esta é a surpresa, a grande novidade que eu queria revelar para vocês aqui hoje. E é o seguinte, preste muita atenção. O método da jornada não é baseado em teoria sobre o inglês, mas é focado 100% no lado prático. Para quem não sabe, a palavra fluência significa característica daquilo que é natural e espontâneo. O foco desde o princípio da jornada é gerar, construir e desenvolver a fluência praticando as quatro habilidades, que são ouvir, falar, ler e escrever. Sim, essas quatro habilidades que você está vendo aqui no lado direito, que são as mesmas habilidades que você desenvolveu para se tornar fluente na língua portuguesa. É impossível gerar fluidez sem praticar e desenvolver habilidades. Então, não. O curso não é uma faculdade de letras para você ficar aprendendo regra gramática e ser uma pessoa teórica sobre o inglês. Não. É uma jornada para você desenvolver quatro habilidades. Essas daqui, ó. Você vai aprender a ouvir inglês, compreender inglês, falar inglês, ler inglês e escrever inglês. A grande diferença dos métodos tradicionais para o curso de inglês Teacher Murilo é que desde as primeiras aulas eu vou te ensinar a criar uma rotina de envolvimento prazeroso com o inglês. Desenvolvendo essas quatro habilidades. O envolvimento, ele vai gerar em você o quê? Costume, familiarização. Consequentemente, você vai criar mais gosto pelo inglês, vai aprender com mais facilidade e vai de fato dominar o inglês da vida real. O método é baseado em dois fatores cruciais que são estruturas mais imersão. Dentro da jornada do Zero Afluência, dentro desta plataforma de ensino, você vai aprender presente, passado, futuro, como criar pergunta, como criar resposta, como se comunicar, como desenvolver naturalidade na sua comunicação. E por que que eu chamo de estruturas? O fato já diz, estruturas são os elementos que sustentam uma construção. É impossível construir fluência sem dominar estruturas. Se você só tiver vocabulário, mas não saber ordem, não saber como usar, você vira uma pessoa teórica sobre o inglês e não consegue desenvolver o lado prático. Uma das dores, uma das dificuldades que eu mais escuto aqui na internet é, professor, eu entendo muito, consigo compreender, consigo ler, consigo traduzir algumas coisas, mas na hora de falar, não consigo, na hora de conversar, não flui. Por quê? Porque talvez você estudou muita teoria, você se tornou uma pessoa teórica sobre o inglês, você gravou palavras aleatórias, você aprendeu inglês como se estivesse estudando um dicionário, e aí você não aprende a formar frases, não aprende a estabelecer uma comunicação básica, essencial com alguém. Então, é impossível construir fluência sem dominar estruturas. Além disso, a plataforma da jornada, ela não é só para estudar inglês, não, ela também é um universo de imersão para você mergulhar no inglês da vida real, com livros, podcasts, audiobooks, filmes, séries, músicas e muito mais. Todos os meus alunos que estão dentro dessa jornada possuem um plano de estudos para mergulhar no inglês e desenvolver estruturas e aprender a desenvolver principalmente as quatro habilidades. Se eu for resumir, o que o método resume? O método resume em uma única palavra, que é essa segunda que você está vendo aqui, imersão. Muitos perguntam, como é que faz para aprender tão rápido? Como é que as pessoas dentro do curso, dentro da jornada do Zero Afluência aprendem tão rápido, mais rápido? Por quê? A resposta é muito simples e muito óbvia. Qualquer coisa na sua vida que você aumenta a intensidade de exposição e de contato, você aprende mais rápido. Por que as pessoas que viajam, moram fora, falam inglês todos os dias, aprendem mais rápido? É uma resposta óbvia. Excesso de contato, excesso de imersão. Então, eu quero te mostrar como que alguém como eu aprende inglês aqui no Brasil sem precisar ter estudado fora. Você precisa aprender a usar o universo ao seu redor ao seu favor. Não é só assistir, não é só ouvir, não é só... Se não, eu falava pra você aqui, ah, senta aí no sofá, assina Netflix, assina Max, Disney Plus, não sei. E vai assistir as coisas em inglês que resolve. Tem gente que dá esse tipo de dica aqui na internet, mas não é assim que você vai aprender, tá? Tem muita gente que assiste coisas em inglês a vida inteira e até hoje não fala inglês. Por quê? Porque o jogo não é tão simples assim quanto parece, tá? Você precisa aprender inglês e ter um espaço, um ambiente pra você desenvolver essas habilidades. Se não, você vê uma pessoa obesa mental, enche a cabeça de informação, de regra, de coisa e não consegue desenvolver. Então, eu te pergunto, quem você acha que aprende mais? A pessoa que faz duas horas de aula por semana no curso tradicional ou a pessoa que está dentro de um método que conduz ela a se envolver com o inglês todo santo dia? Responde aqui pra mim nos comentários, seja sincero. Eu quero que você anote, escreve isso aí, ó. Intensidade distorce o tempo. Quem está dentro da jornada desfruta de uma palavra muito simples que é liberdade. Liberdade de envolvimento pra você assistir o que você quiser, ouvir, praticar, escrever, ler o que você quiser. Liberdade pra você fazer quantas aulas você quiser por dia. Liberdade pra você acelerar, liberdade pra você ir mais devagar, liberdade pra você praticar, liberdade pra você ir muito mais longe que o comum. Pra você estudar de maneira extraordinária. O que significa extraordinário? Significa que vai além do ordinário, por isso que é extraordinário. Se você quer estudar no modo comum, igual todo mundo está estudando, você vai ficar na média igual todo mundo. por que que hoje o Brasil é um dos países que mais possuem escolas de idiomas no mundo e apenas 3% é fluente? Há quem diga que de 1% a 3% falam inglês fluentemente no Brasil. De acordo com a British Council, ela diz que apenas 3% é fluente. Agora, eu te pergunto, o que que faz de fato alguém aprender muito mais rápido e sair dessa média, sair dessa bolha onde está todo mundo só estudando, achando que está estudando do jeito certo, mas está aí num ciclo vicioso, andando em círculos no deserto porque não consegue ainda destravar a fluência. Eu quero te apresentar aqui o caso do Giovanni. O Giovanni estudou comigo durante um ano, de janeiro de 2021 a dezembro de 2021. No final, ele se tornou capaz de fazer uma palestra 100% em inglês, 100% em inglês explicando a diferença entre inglês britânico e inglês americano. Ele foi capaz de se tornar professor de inglês depois de dois meses de finalizar as aulas e olha, eu quero mostrar pra você o que que ele disse. Eu sempre fui muito travado com relação ao inglês. Eu acreditava que não era capaz de avançar ou de aumentar o meu nível, de que eu nunca seria capaz de desenvolver e manter uma conversa 100% em inglês. Mas até o dia em que eu conheci o Tietchan Murilo comecei a ter aulas com ele e ele começou a me apresentar o inglês de uma forma totalmente diferente como eu nunca tinha visto, como eu nunca tinha estudado. Realmente a gostar do inglês, a gostar de praticar o idioma, de conversar em inglês e graças a isso eu consegui vivenciar grandes experiências como por exemplo eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho 100% em inglês de não só desenvolver mas apresentar um trabalho 100% em inglês sobre um determinado assunto tive a oportunidade de ter conversa 100% em inglês e hoje eu tenho a oportunidade de ser também um professor de inglês tenho trabalhado como professor de inglês tudo isso graças às aulas do Tietchan Murilo graças a todo acompanhamento então fico aqui também meus agradecimentos ao Murilo por ter toda a paciência por ter esse acompanhamento por me apresentar o inglês como algo divertido como algo que vai muito além de mero estudo ou de estudar para se aperfeiçoar no trabalho e tudo mais mas realmente me apaixonar pela língua e querer que outras pessoas também sintam isso que eu senti e conheço o inglês da forma que eu conheci muito obrigado Tietchan Murilo é isso aí é possível sim alcançar a fluência em menos de 12 meses só que vai exigir muito de você isso não é comum ok não quero falar para você que todo mundo que entra na jornada fica fluente em 12 meses não mas é possível quando você aumenta o grau de intensidade nos estudos e na imersão e quando você estuda do jeito certo você vai perceber que você não precisa nem se desgastar tanto você só precisa fazer o que deve ser feito no tempo por dia que deve ser feito eu não estou aqui prometendo você vai alcançar a fluência em menos de 12 meses porque eu não sou vidente eu não estou vendo o seu futuro mas eu digo para você é possível se você tiver disposição disponibilidade para mergulhar no método todos os dias é só questão de tempo mas o lance aqui não é tempo eu quero te dar uma dica aqui troque o cronômetro pela bússola cronômetro marca o tempo bússola marca a direção é muito mais importante você saber que você está na direção certa do que quanto tempo vai levar mas sim eu te garanto aqui dentro da jornada você vai aprender 5 vezes mais rápido que os métodos tradicionais eu sou alguém que passei por várias escolas de idiomas tanto como aluno quanto como professor e eu digo para você os métodos tradicionais levam em torno de 5 a 7 anos para se aprender inglês fluentemente basta você se informar em qualquer escola tradicional liga vai lá tira dúvida quanto tempo eu demoro para ficar fluente eu mesmo fiquei 10 anos em escolas tradicionais e quando eu saí de lá eu não sabia falar inglês eu não entendi as coisas não havia fluência fluidez eu tive que reestudar várias coisas eu tive que mudar a rota eu tive que aplicar um novo formato um novo método de estudo que é esse método aqui que eu estou tentando te ensinar um método de imersão de você mergulhar nas estruturas de maneira intencional de você praticar o que deve ser praticado não ficar estudando coisa que não vai te levar a lugar nenhum preste atenção onde não tem imersão diária o estudo se torna ocasional é isso que eu vi com centenas de alunos dando aula desde 2012 em escola de idiomas o aluno ele estuda apenas duas horas por semana o estudo se torna ocasional o aluno demora cada vez mais para aprender e se acostumar consequência quando não vê resultado desiste com facilidade ah Murilo você está dizendo que a culpa é das escolas não a culpa na maioria das vezes é do aluno assim como no meu curso que eu fiquei lá 10 anos estudando e não fiquei fluente teve gente que estudou em 6, 7 e ficou caramba o que que difere uma pra outra o tanto que a pessoa se entrega o quanto você se entrega num método o quanto você se entrega em um caminho sequencial gradativo vai definir se você vai alcançar fluência ou não eu conheço pessoas que me acompanham aqui no youtube desde 2017 e até hoje está assim ó patinando no inglês aí vem alunos se inscrevem na jornada se tornam fluentes saem da jornada e aí esses aí que estão aí navegando no youtube estão aí ó só navegando no conteúdo aleatório não consegue ter progresso por quê? porque não tem como você ter progresso em algo aleatório é isso que eu canso de falar aqui ó você quer aprender de modo gradativo aprender crescer não tem como você crescer com coisa aleatória não tem como não tem como você vai precisar de algo gradativo algo sequencial agora o que mais torna a jornada do zero afluência tão diferente algo que o Giovanni falou aqui o acompanhamento outro fator que faz a jornada do zero afluência ser diferente de vários cursos tradicionais presenciais e online viu é que você tem acesso a mim teacher Murilo o tempo todo sim você não estará sozinho você não estará sozinha você vai fazer parte de um grupo exclusivo de alunos você vai poder falar comigo no privado sempre que você precisar além disso toda semana estamos fazendo um encontro ao vivo de conversação em grupo para praticar inglês e tirar dúvidas um espaço onde você pode praticar independentemente do seu nível um espaço que você tenha liberdade para errar para acertar para aperfeiçoar quem não tem isso dificilmente alcança a fluência quem não tem um espaço para desenvolver sabe o que acontece a pessoa sempre vai ficar com medo de falar com alguém que ela não conhece e não tem nada melhor do que você estar dentro de uma jornada estar aprendendo com um professor e esse professor você tem acesso a ele você aprende com ele é um espaço para você aplicar o inglês da vida real então resumidamente você vai aprender inglês no seu próprio ritmo você vai ter liberdade para acelerar ou estudar um pouco mais devagar dependendo da sua disposição e disponibilidade segundo todas as aulas já estão liberadas o que quer dizer que você não precisa esperar as aulas liberarem e também não precisa ficar preso a um único horário fixo para estudar você vai entrar lá e tudo já está liberado você vai ter liberdade para navegar na plataforma ok não é assim você vai fazendo aula e aí vai desbloqueando não você já vai entrar com tudo liberado terceiro ponto desenvolvimento gradativo diferente dos meus vídeos no youtube onde são todos aleatórios sem ritmo de progressão aqui dentro da jornada você vai aprender do mais básico ao mais avançado tem um caminho sequencial para você seguir nós chamamos isso de crescimento sustentável quando você aprende pratica aprende pratica aprende pratica agora aqui no youtube é mais ou menos assim aprende aí de repente você esquece aprende de novo esquece aprende de novo esquece aprende porque não tem gradatividade o grande problema de quem estuda apenas pelo youtube é esse preste atenção aqui você que está aqui me assistindo há dezenas de aulas dezenas de aulas tem gente que comenta que já assisti 30 horas de vídeos seus no youtube parabéns essas 30 horas suas dentro do curso você já seria fluente talvez um pouco mais 30 horas é muito pouco vou falar a verdade 30 horas você aprende pelo menos o básico no inglês 30 horas a gente ensinou aqui em 10 horas mas sim vou dizer que 30 horas você domina o básico intermediário no inglês tranquilamente mas o que eu quero te dizer no youtube você não tem acompanhamento do professor você não tem ninguém para praticar ninguém para te corrigir ninguém para falar para você está errado dessa forma faz dessa ninguém para te mostrar um ritmo de progressão mostrando para você olha você já passou por aqui agora você está aqui você falta aprender isso ainda nada no meu canal é gradativo não tem conteúdo sequencial aqui e aí meu amigo onde não tem perspectiva de futuro o presente fica vulnerável e aí quem não sabe para onde está indo comente aqui qualquer coisa serve fluidez vem com progressão e não com aleatoriedade você vai fazer parte de um grupo exclusivo de alunos no whatsapp quinto você vai praticar conversação comigo toda semana por videochamada via zoom você vai praticar você vai falar toda semana nos reunimos para praticar para desenvolver e aí levamos um assunto uma pauta um tema um assunto que muitas pessoas tem dificuldade desenvolvemos aquilo trabalhamos aquilo e aprendemos aquilo praticamos conversação com aquilo e no final da jornada após concluir todas as atividades testes avaliativos e após ser aprovado por mim você vai receber o certificado de conclusão do curso e aí você está vendo aqui formato netflix de imersão como assim formato netflix gente a plataforma está com uma visualização sensacional tudo organizado da melhor forma para você conseguir acessar consumir estudar continuar de onde parou ver a porcentagem do seu progresso que é uma das coisas mais importantes quando você consegue ver o quanto que você já progrediu dentro desta jornada preste atenção como está o site do curso o site do curso é semelhante a plataforma da netflix tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma olha só assim que você se inscreve você recebe um login e uma senha e você já tem acesso a plataforma inteira com todas as aulas do curso podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana por dia todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo com atividades em pdf para baixar e além disso em todo tempo tem uma porcentagem aqui no canto direito da página que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular através do aplicativo do curso dá só uma olhada cada módulo é uma temporada e cada episódio é uma aula além disso você fará parte de um grupo de estudos no whatsapp e no telegram exclusivos apenas para quem está dentro do curso lá você poderá praticar o seu inglês tirar dúvidas comigo e com o meu time essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo sair dos vídeos e aulas aleatórias do youtube e de fato começar a construir a fluência progressivamente pois é my friends esta é a plataforma da jornada do Zeva Fluência aqui você está vendo um exemplo de como é o acesso pelo computador e aqui você está visualizando alguns dos mais de 25 módulos que contém dentro da plataforma além disso você também poderá estudar mergulhar aprender pelo seu celular você vai poder baixar o aplicativo do curso e vai poder assistir as aulas pelo seu celular pelo seu tablet ipad enfim por onde você quiser além disso você vai poder também baixar as aulas do curso para você assistir de modo offline quando você estiver fora da internet e o mais legal preste muita atenção os bônus para quem entrar hoje na jornada do zero a fluência quais são os bônus para quem entrar hoje primeiro bônus você vai ter acesso ao módulo de intensivo dentro da jornada do zero a fluência para você aprender seis meses em apenas dez dias com mais de trezentas frases do inglês da vida real sim é um módulo para você que quer avançar mais rápido em um curto espaço de tempo você que quer aprender seis meses de inglês em apenas dez dias você vai estudar esse nosso bônus um módulo intensivo que é novidade dentro da plataforma da jornada do zero a fluência outra novidade outro bônus é o seguinte você vai ter acesso aos meus quatro livros de inglês com filmes produzidos por mim mesmo somando os quatro aqui você tem mais de setecentos e cinquenta frases o meu melhor conteúdo imersivo para quem está nessa jornada de aprender inglês da vida real através da leitura um dos melhores caminhos para você evoluir e aprender e acrescentar vocabulário novo além desses quatro livros aqui temos uma biblioteca um módulo que se chama biblioteca online onde lá tem mais de trinta livros de vários gêneros para você baixar e treinar a sua leitura mas eu digo que o melhor bônus de todos é esse aqui uma jornada analisando o filme completo do Shrek para quem não sabe este é o curso de inglês analisando frase por frase do filme desde o começo até o fim dentro desse curso toda semana analisamos uma cena nova desse filme e para quem não sabe só dentro desse filme aqui contém mais de seis mil palavras praticamente contém todas as estruturas do inglês um vasto vocabulário do cotidiano também é um baita conteúdo para você mergulhar no inglês da vida real isso aqui é praticamente um curso dentro do curso principal então você tem três bônus você entrando hoje o módulo intensivo todos os livros para você treinar leitura massivamente e terceiro o curso de inglês com Shrek vamos fazer umas contas aqui ó tudo o que contém dentro da jornada um ano de acesso ao curso de inglês teacher Murilo vamos supor que cada uma das 200 aulas tem bem mais que 200 mas vamos supor que cada aula custe 10 reais seria mais ou menos isso aí 2 mil reais vamos supor que meu suporte no whatsapp isso meu suporte vamos supor que eu cobre 5 reais por dia de suporte seria isso aí durante um ano inteiro 5 reais por dia de segunda a segunda que é o tipo de suporte que eu dou não tem nenhum curso no brasil que faça isso não tem você pode pesquisar não tem ninguém que dê suporte igual ao teacher Murilo todos os dias de segunda a segunda eu dou suporte até de madrugada você pode entrar lá e perguntar para os meus alunos e olha por que que eu faço isso porque eu crio um compromisso sério eu não tô aqui pra fazer você entrar num lugar que lá você vai assistir lá você vai estudar não eu estou aqui presente pra te ajudar 1.825 seria o valor de 5 reais por dia de suporte durante 365 dias além disso um encontro ao vivo por semana via zoom seria um valor de 2.700 reais o ano gente isso aqui é cobrando tipo 50 reais por encontro são 54 semanas ao longo do ano se eu cobrasse 50 reais é o preço de um hambúrguer que você come no mcdonald's é o preço de uma pizza que você come num domingo 50 reais se eu fosse cobrar o ano todo um encontro por semana tem professores que não tem nem influência não são nem conhecidos e cobram 150 por hora aula eu tô falando aqui de 50 reais um encontro ao vivo de conversação que a gente faz toda semana dentro do curso é isso aí eu cobraria mais ou menos isso aí 2.700 reais mais o intensivo de 6 meses em 10 dias em torno de 100 reais por aula pra você aprender 6 meses de conteúdo em apenas 10 dias o curso de inglês com Shrek pra quem não sabe custa 29,90 por mês durante 12 meses seria 358,80 reais se você for somar tudo isso aí que a gente entrega daria esse valor aqui 7.883,80 é isso tô chutando baixo ainda mas é claro esse não é o valor da jornada do Zero Afluência eu só quero que você entenda o quanto de coisa nós estamos entregando eu não estou aqui contando coisas que vão entrar dentro da plataforma curso de pronúncia curso de inglês pra viagem dentre muitas coisas que somente quem está lá dentro sabe eu quero que você entenda o seguinte este não é o valor que nós vamos abrir como eu mostrei aqui no início o valor da jornada é 995 reais só que sim nós estamos abrindo aqui um desconto especial de 50% off pra você entrar pela metade deste preço ou seja 497 reais ou 12 vezes de 49 e 90 Murilo como que eu faço pra garantir a minha inscrição a minha vaga você vai correr aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado teachermurilo.com barra desconto 50 off clique neste link lá vai ter a opção pra você se inscrever e garantir a sua vaga resumindo tudo que contém dentro do curso de inglês teacher Murilo por apenas 12 vezes de 49 90 tá gente esse valor está pela metade e você vai ter acesso a tudo tá não é assim ah está pela metade você vai ter acesso a uma parte não é isso tá você vai ter acesso a tudo que eu falei aqui tudo everything mais de 200 aulas do zero a fluência comunidade de alunos no whatsapp e no telegram aulas de conversação toda semana aulas de inglês com filmes com músicas com discursos com a bíblia e muito mais curso de inglês com shrek analisando o filme completo inglês corporativo com a série suits um módulo pra você estudar inglês pra empresa corporativo pra você que está nessa jornada suits pra quem não sabe é a melhor série que trata desse tipo de ambiente então você também vai ter acesso ao módulo intensivo pra aprender inglês seis meses em dez dias dez dias pra você aprender seis meses de conteúdo materiais de imersão podcasts audiobooks livros e muito mais ebooks inglês com filmes que são os meus livros de imersão de leitura e suporte direto com o teacher tudo isso por apenas 12 vezes de 49 e 90 essa é a promoção do século nós nunca entregamos tanto por um valor tão baixo e eu não estou aqui contabilizando os dois módulos que virão em breve que é o módulo de inglês pra viagem que é um curso é um curso de inglês pra viagem mergulhando em todos os ambientes pra quem vai viajar hotel aeroporto e assim por diante curso de pronúncia pra você aprender a pronunciar as coisas corretas pra você entender transcrições fonéticas pra você compreender melhor cenas de filmes como essas aqui que a gente analisa quase todo dia né pra você entender e aplicar o inglês da vida real você vai ter acesso a tudo isso por um ano Murilo eu vou ter acesso a tudo por um ano e se eu não aprender em um ano você vai poder renovar pelo mesmo valor promocional como eu falei você pode fazer o seu ritmo não precisa você fazer as coisas correndo faz dentro do seu ritmo de 995 por apenas 12 vezes de 49,90 497 reais aqui você vai aprender e dominar o inglês da vida real e principalmente se desenvolver dentro das quatro habilidades uma coisa que eu sempre falo aqui quando eu falo de valores só pra você entender quando você se depara com o preço de algo entenda uma coisa não é sobre o preço é sobre o valor não é sobre quanto custa o curso é quanto vale você ser fluente o quanto você valeria no mercado profissional falando inglês fluentemente como que seria suas viagens viajando falando inglês fluentemente como seria sua vida morando nos estados unidos morando na europa falando inglês fluentemente tendo liberdade para fazer entrevistas onde você quiser trabalhar para quem você quiser fora do brasil a distância presencial é sobre isso isso que eu estou falando aqui é muito mais valioso do que 500 reais o que eu costumo dizer é o seguinte caro é não falar inglês caro é perder oportunidade de trabalho no exterior caro é você não conseguir viajar com segurança caro é você não conseguir se conectar com nativos caro é você estar limitado geograficamente porque você não sabe falar outra língua além do português caro é você procrastinar mais uma vez mais um ano sem falar inglês caro é você ficar patinando no conteúdo aleatório aqui do youtube conteúdo do teacher murilo de outros professores e achando que você vai aprender com algo gratuito sem você semear sem você investir em você o quanto vale você se desenvolver o quanto vale você ir para o próximo nível ir para os próximos desafios quando você não semeia não espere colheita agora eu falo uma teme aquilo que vai colher se você está aqui me assistindo hoje gratuitamente no youtube você está pensando assim cara será mesmo que eu vou aprender se você não aprender a semear se você não aprender a investir e não estou falando apenas de investir financeiramente estou falando de você investir em você tempo disposição disponibilidade suor sangue lágrimas em cima daquilo que você realmente quer sem isso ninguém alcança o sucesso caro sabe o que que é é você esperar resultado diferente fazendo as mesmas coisas caro é você ter medo de dar o próximo passo e continuar travado no mesmo lugar isso é caro caro você está literalmente aqui investindo o valor de 12 pizzas pizzas que custam 50 reais hoje tem pizzas que custam 70 80 90 né é o preço de 12 pizzas caro sabe o que que é daqui 12 meses isso é o mais caro de tudo daqui 12 meses você estar arrependido de não ter tomado essa decisão hoje o arrependimento é a moeda mais cara que existe porque quando você se arrepende de não ter começado anteriormente sabe o que acontece você perdeu uma coisa que não volta que é o tempo daqui 12 meses você vai querer ter começado hoje um dos principais relatos que eu escuto quando chega o final do ano é Murilo você tinha razão eu devia ter começado lá em janeiro fevereiro março abril maio junho julho não 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 comecei porque porque eu achei que ia dar conta sozinho eu achei que não precisava eu achei que conseguiria aprender inglês sendo um nômade digital um lobo solitário um ser humano autodidata que não preciso de ninguém eu consigo sozinho eu dou conta você consegue você pode conseguir mas vai levar muito mais tempo e tempo é algo que não volta você quer aprender mais rápido tem alguém te acompanhando tem alguém que já passou pelo processo você quer saber quantos professores mentores eu já tive na minha vida mais de 50 quer saber quantas pessoas hoje eu tenho que me auxiliam no tipo de trabalho que eu faço aqui na internet além dos cursos além das mentorias além de todo trabalho de produção de conteúdo todas as redes sociais que estou presente o meu modo de falar comunicação oratória presença posicionamento tudo isso são coisas que eu desenvolvo toda semana eu me conecto com gente que sabe com gente que já passou por esse caminho e eu vou aprender com essas pessoas se engana quem acha que eu vou sozinho eu vou do meu jeito então você vai ficar travado no mesmo lugar eu sinto em te dizer mas é a verdade essa é a sua chance de você tomar a melhor decisão da sua vida se é o seu sonho falar inglês fluentemente e você não quer investir é porque o seu sonho não é tão valioso assim e olha eu falo para você tem uma grande diferença daqueles que apenas querem falar inglês todo mundo quer e aqueles que realmente querem e depois do querer vem uma ação esses são a minoria eu falo para você esse é o principal resultado esse é o principal fato é a causa do porque tem tantos brasileiros que querem aprender inglês mas poucos alcançam a fluência muitos desistem no caminho muitos não enxergam a capacidade que tem muitos colocam limitações ah eu não aprendo por conta da minha idade ah eu não aprendo por conta da minha condição financeira social ah eu não aprendo porque sou jovem demais sou velho demais são histórias crenças coisas que você conta para você que te impedem de avançar dentro da jornada nós temos alunos de todas as idades dos 8 até os 90 e se você tem mais que 90 sim você pode aprender de acordo com a programação neurolinguística não tem limite tá pare de achar que por conta da minha idade eu não aprendo mais é mentira o seu corpo envelhece mas a sua mente se torna mais potente isso é científico você tem capacidade de aprender independentemente da sua idade a PNL chama isso de pressuposição é quando você coloca um bloqueio em você mesmo você fala assim eu dou conta até aqui daqui pra cá não dou conta esse seu bloqueio aí é o que te impede de aprender o bloqueio que muita gente tem com relação ao inglês sabe o que que é aleatoriedade eu dou conta do meu jeito seguindo meu caminho eu dou conta fazendo esse caminho aqui que o famoso que o influencer que o fulano de tal indicou o fulano de tal indicou que basta você assistir friends todos os dias que você vai se tornar fluente vai lá então cara faz o teste eu te garanto você não vai aprender só assistindo coisas e não seguindo o caminho sequencial esse é o meu conselho essa é a minha dica pra você eu tô aqui pra apresentar o curso mas eu falo pra vocês eu acabo dando uma aula motivacional né explicando pra você o quão importante é você investir no seu sonho nos seus objetivos se você não investe em você não espere chegar onde você quer chegar já dizia Albert Einstein é loucura você esperar resultado diferente só que fazendo as mesmas coisas você quer mudar de fato o seu resultado final primeiro mude a sua ambiência essa ambiência vai te apresentar pessoas lá dentro da jornada você vai conhecer pessoas você vai se conectar com o professor com pessoas que estão no mesmo ritmo aves da mesma plumagem que voam juntas que estão na mesma jornada em direção a fluência essas pessoas vão te proporcionar o que ideias formas caminhos para você treinar praticar ou seja pessoas novas vão despertar em você novas ideias essas ideias vão te levar a ter ações nós vamos apresentar várias ideias técnicas aplicadas comigo e com dezenas centenas de alunos que eu já tive desde 2012 você não vai precisar caçar na internet formas de você aprender você vai aprender com pessoas que já passaram por este processo olha só ideias que vão gerar você o que ações e no final essas ações vão te dar resultado vão te levar onde você espera é o 5 passos mais importantes da sua vida troque ambiência ambiência vai te apresentar pessoas pessoas vão te dar ideias ideias vão te gerar novas ações essas ações vão te gerar novos resultados é muito simples entender esses 5 passos agora eu quero que você aplique quero que você saia dessa ambiência que você está agora e dê o próximo passo esse é o meu convite para você embarcar na jornada do zero a fluência último curso de inglês da sua vida você está preparado se você está preparado vem aqui no link na descrição teachermonilo.com barra desconto 50 off e cai para dentro sem mais vem você tem o sonho de falar inglês fluentemente dominar as 4 habilidades do inglês o ler o escrever o ouvir e principalmente o falar as inscrições estão abertas para a jornada do zero a fluência um ecossistema de imersão que vai te conduzir a você dominar o inglês da vida real do mais básico ao mais avançado para começar preste muita atenção como que o curso é estruturado o site do curso é semelhante a plataforma da netflix tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma olha só assim que você se inscreve você recebe um login e uma senha e você já tem acesso a plataforma inteira com todas as aulas do curso podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana por dia todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo com atividades em pdf para baixar e além disso em todo o tempo tem uma porcentagem aqui no canto direito da página que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular através do aplicativo do curso dá só uma olhada cada módulo é uma temporada e cada episódio é uma aula além disso você fará parte de um grupo de estudos no whatsapp e no telegram exclusivos apenas para quem está dentro do curso lá você poderá praticar o seu inglês tirar dúvidas comigo e com o meu time essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo sair dos vídeos e aulas aleatórias do youtube e de fato começar a construir a fluência progressivamente em cada aula do curso você será conduzido a aprender repetir praticar e aplicar construindo uma familiarização constante com o idioma e principalmente não ficando preso nas regras nas teorias gramaticais mas fazendo você de fato desenvolver a sua fala e a sua compreensão o objetivo aqui é te conduzir a dominar a comunicação essencial do inglês com centenas de exemplos da vida real levando você a estudar de fato aquilo que você vai enfrentar e vivenciar na prática tudo isso através de uma jornada prazerosa de estudo conduzindo você a emergir no inglês dia após dia e eu não estou falando aqui de uma fórmula mágica de uma fórmula secreta pra você aprender inglês não de forma alguma eu estou falando aqui sobre uma jornada que vai fazer sim você enfrentar encarar o desconforto construir uma jornada na disciplina através de muito envolvimento constância mas que não vai fazer você ficar apenas patinando nas regras gramaticais aqui você vai aprender de fato a dominar o inglês da vida real e principalmente como eu sempre falo o meu objetivo é fazer você dominar as quatro habilidades do inglês você lembra delas? ler escrever ouvir e principalmente falar você que deseja começar a aprender o inglês da vida real a dominar a comunicação a se desenvolver de fato não ficar só estudando regras nesta jornada você vai pro campo da vida real você vai dominar o presente o passado o futuro você vai aprender a criar frases criar perguntas criar respostas tudo isso com naturalidade e espontaneidade não só aprender mas se desenvolver ao costume ao simples fato de se familiarizar com a língua inglesa chegou a hora de você começar a construir a sua fluência e detalhe esse curso não é apenas pra você que tá começando no inglês ele é tanto pra você que está no nível básico intermediário ou nível avançado nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada e muito mais além do que trabalhar nivelamento eu quero fazer você falar inglês dominar o inglês da vida real este é o objetivo desta jornada portanto pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou você que quer ressignificar o modo de aprender começar a construir uma jornada diferente alcançar novos níveis desfrutar de novos resultados essa jornada é pra você que quer destravar o seu inglês de fato já dizia Albert Einstein é loucura você esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas e como também dizia Henry Ford nada é tão difícil se você dividir em pequenas partes dentro dessa jornada você vai aprender no passo a passo um passo de cada vez por dia sem peso sem crise sem enrolação mas direto ao ponto simples objetivo seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida e eu quero ser o seu último professor e como eu sempre digo uma longa jornada em direção à fluência começa com o primeiro passo e chegou a hora de você dar o seu primeiro passo clica no link aí embaixo e eu te espero nessa jornada em direção à fluência let's go bora é isso mesmo as inscrições para o meu curso de inglês o curso de inglês teacher morelo a jornada do zero a fluência estão abertas pela metade do preço então ao invés de 997 você vai poder se inscrever por 497 ou por apenas 12 vezes de 49,90 só que é o seguinte esse desconto vai durar apenas por alguns dias para você se inscrever basta vir aqui no link na descrição desse vídeo e garantir a sua vaga que tal começar o ano de 2024 com o pé direito aprendendo inglês começando a construir a sua fluência clica aí no link e eu te espero do outro lado bora qual ideia que você tem sobre o inglês porque a primeira ideia que vem na sua cabeça vai definir quais serão seus próximos passos hoje o número de conexões que você tem antes de tudo é limitado pelo seu idioma pela língua que você fala aí quando você começa a perceber que existem outros ambientes lá fora outras culturas outros conhecimentos você percebe que o inglês é só uma porta por exemplo se você quer conteúdo para aprender a falar japonês você encontra pouca coisa do japonês para o português agora você encontra muita coisa do japonês para o inglês eu não sei se você tem a perspectiva do negócio mas se você domina a língua inglesa isso é uma porta gigantesca para você aprender qualquer outra língua é por isso que há uma estatística uma probabilidade muito grande quando a pessoa domina o inglês ela aprender o segundo terceiro quarto idioma por quê? não é porque a pessoa tem QI elevado capacidade ela nasceu com inteligência mas é porque ela abriu a porta principal tudo que a gente vai fazer na vida se a gente não tiver um ato de isso aqui vai virar um compromisso inegociável no momento que vira você vai se tornar bom naquilo e é só questão de tempo o quanto que você sabe de inglês se é muito ou se é pouco ele está inteiramente ligado ao quanto que você se envolveu durante toda a sua vida a dificuldade que você tem ela é só um sensor que mostra aquilo que você ainda não domina então quando você sente dificuldade ali no falar no compreender você vai entender o seguinte isso aqui é só um sensor que está me mostrando peraí eu ainda não estou acostumado com isso você está aprendendo qualquer coisa nova você ainda não domina instala essa fala na sua vida eu ainda não dominei isso mas eu estou no processo é sobre o ainda porque se você entra no jogo entendendo eu posso não saber nada sobre o inglês eu ainda não aprendi eu ainda sou travado nisso eu ainda isso ainda significa o que? em algum momento essa chave vai virar é sobre isso é o caminho mesmo esse é o caminho é estressante mas o caminho do estresse o caminho da dor o caminho do desconforto ele começa a destravar novos genes dentro de você isso é absurdo imagina um campo dentro da sua mente desconhecido e à medida que você começa a se expor em situações de estresse de desconforto todas essas capacidades elas começam a ser desbloqueadas e é interessante porque quem sabe o quanto de coisas você tem trancado dentro de você mas é absurdo você entendeu o quanto que a sua mente humana é capaz de aprender o quanto de potencialidade que tem trancado dentro de você que você tem o poder para destrancar isso se você parar para analisar é dessa forma que você aprendeu a própria língua materna português qual que é o primeiro sentido que foi aguçado na sua vida quando você ainda estava na barriga da sua mãe o sentido da audição nem nasceu ainda não tem nem data de nascimento mas já ouve identifica sons qual que é o segundo a fala depois que a criança nasce o que ela começa a fazer a reproduzir os sons que ela ouve e ela começa a se explorar falar aquilo que ela está ouvindo a fluência no inglês ela está nessas duas primeiras habilidades ouvir e falar a criança ela não sabe nada de leitura escrita mas nos cinco primeiros anos a criança fica apenas ouvindo e falando e ela fica muito tempo nisso nenhuma criança na face da terra começou a falar português acertando tudo não existe você passou por esse processo agora se você não entende que no inglês funciona também dessa forma você vai ficar sempre travado no que eu quero falar mas eu só quero falar se eu tiver certeza que eu estou certo e aí você não fala sabe a crença que muita gente cria em relação ao inglês isso aqui eu tinha eu achava que eu precisava aprender todas as regras sobre o inglês e aí depois do nada assim eu vou saber falar uma coisa não tem nada a ver com a outra você pode ser também uma pessoa que ouve muito consegue falar mas não sabe nada de leitura você não consegue identificar uma palavra quando você está lendo a sua audição e a sua fala não está ligado com a leitura e a escrita a audição e a fala o desenvolvimento da audição e fala não está ligado a regra não está ligado a gramática então quando você enxerga o inglês dessa forma às vezes quando fala do inglês você já logo pensa as regras as estruturas as frases preposições e tudo aquilo que é leitura e escrita não é audição e fala é possível você aprender inglês somente compreendendo e falando embora não seja comum na nossa realidade um brasileiro que fala duas línguas em qualquer país que você for até aqui da América Latina se você for para a Europa então você vai achar assustador o quão comum é pessoas que falam duas línguas é a coisa mais normal tão normal quanto se formar no ensino médio invistam na continuidade vocês não tem ideia o quanto me entristece o coração ver pessoas iniciando e pessoas abandonando muitas pessoas desistem fácil como o Robson falou a pessoa começa ali com um pouquinho de desconforto isso não é pra mim e aí desenvolve várias crenças que faz de fato a desistir o que a fluência de fato vai te proporcionar pra sua vida não só pra vida profissional é incrível demais você se conectar com pessoas que não são daqui pessoas que pensam completamente diferente pessoas que comem uma comida totalmente diferente vestem uma roupa diferente não tem preço é algo inestimável quando a gente fala aqui que um curso de inglês custa x, y, z pode ser que custe mas a fluência não tem preço a fluência é algo libertador quando você consegue alcançar esse nível de conseguir fluir na língua inglesa não tem limites você consegue aprender qualquer outra coisa só que muitas vezes vai bater na sua porta o seguinte desiste para com esse negócio você vai se deparar com uma dificuldade que você nem sabe que existe ainda dentro do inglês aí você vai falar assim não dou conta não precisa disso mesmo pra você perceber que não pode ser baseada na empolgação eu falo pra você abandona a maldição da empolgação abandona não baseia na empolgação baseia na disciplina a disciplina ela vai te levar a lugares que a motivação jamais vai te levar então quando você abraça isso pronto isso se torna algo inegociável o principal vilão do extraordinário extraordinário significa que vai além da média o principal vilão do extraordinário é o bom é o nível do aqui tá bom onde eu tô pra que me envolver mais eu fico aqui mesmo onde eu tô tá bom só que não desfruta do extraordinário quem se conforma com o nível bom aí entra uma coisa chamada familiarização você pode assistir uma aula sobre um assunto muito complexo e aí de repente aquela aula acabar passar um tempo e você esquecer porque uma curta aula não é tempo suficiente pra você se familiarizar com aquilo talvez você vai precisar passar meses e não é meses vendo a regra é meses usando colocando em prática lendo aquilo escrevendo aquilo ouvindo aquilo falando aquilo mas como diz a lei de Newton pra que você avance você precisa deixar alguma coisa pra trás todo o peso toda a crença tudo aquilo que talvez alguém disse pra você que você não é capaz que você não dá conta que esse negócio não é pra você e você vai sepultar isso hoje tudo aquilo que você sente hoje que você não é capaz de fazer são apenas histórias que você mesmo conta pra você no dia que você escolher ressignificar isso a sua vida jamais vai ser a mesma não é pra você Legenda Adriana Zanotto